Nem todos os seus amigos querem o seu sucesso. Uai, Tchê, mas se eles são seus amigos, por que eles não querem o seu sucesso? Vou te explicar. Os seus amigos te conheceram de um jeito, tá? Pra você ter sucesso, você precisa de mudanças. E se você mudar, você não vai ser mais aquele cara que eles conheceram. Quando você tem um projeto e você mostra pros seus amigos, dificilmente eles vão elogiar. Porque aquele do projeto não é mais você. E eles vão te criticar. E a crítica, não existe crítica construtiva. Todas as críticas são destrutivas. Como você vai lidar com elas é que vai fazer as críticas construtivas. Então, mostra o seu trabalho pra pessoas que não te conhecem. Pessoas que não conhecem sua essência e pessoas que não convivem com você. Aí você vai ter uma resposta sincera. Atenção. Atenção. Tchau, tchau.